Eu sou a Neide, eu fiz uma caderneta de poupança para os meus filhos. Eu tenho que declarar no imposto de renda? Neide, se essa declaração sua for em conjunto com os filhos, você precisa declarar os seus bens e também os dos dependentes. Então você precisa declarar essas cadernetas de poupança. Legenda Adriana Zanotto